Fala galera do Amity, beleza com vocês? É, então antes de mais nada, sobe a vinheta! É galera, você está aqui no Drops do Amity, beleza? Hoje o dia está meio triste, nublado, a temperatura até que está amena, mas o dia está triste, o sol traz alegria às pessoas, é, cervejinha, petisquinho ali, é, deixar todo mundo mais animado, né? Então é o seguinte, já que você não fala nem animação, eu sei que você do outro lado vai estar animado, né? Vai estar animado por quê? Olha só o que eu vou colocar na tela aí pra você. É a campanha de arrecadação de brinquedos que o canal Amity Palmeiras está organizando junto com os nossos queridos colaboradores, que é quem? O bar está lá dentro, que é um ponto de entrega lá na Caraibas, né? Ou Caraibas, como o que? Não é Caraibas. Também tem lá na Caraibas, também tem a Porcolândia, a loja que tem mais de mil produtos licenciados do Verdão, é, da Web Rádio Verdão e do pessoal da campanha, que fazem sempre essa campanha de distribuição de alimentos na rua, que é a torcida do bem. E claro também, claro também, o nosso bar Resenha da Vila, é, que a semana que vem, dia 29, estaremos fazendo pré-jogo entre Internacional e Palmeiras, pré-jogo e pós-jogo, direto do bar Resenha da Vila. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui, os endereços de cada ponto de entrega que eu falei, ou do meu e-mail, para que você, se você quiser fazer, já estão chegando doações em dinheiro, bacana pra caramba. Aí nós vamos pegar as doações em dinheiro, vamos prestar conta para todo mundo, depois publicamente aqui no canal, no Twitter, em todos os nossos meios de comunicação do Amity e dos Amity Palmeiras, para divulgar para vocês. Vamos comprar brinquedos, vamos tentar comprar brinquedos com logo, com alusão ao Palmeiras, para a gente poder fazer crianças felizes e crianças palmeirenses, é isso aí. Vamos lá agora falar de um assunto aí que tem rodada polêmica. A tela, a tela, eu vou, aqui ó, na minha varanda tem uma tela, e eu consigo enxergar tranquilamente o dia, mas não é esse aqui, né? A imprensa não cansa de falar da tela, acho que não tem assunto, tem tanto assunto para falar, qualidade dos jogadores, como que vai ser a projeção dos times, enfim, tem tanto assunto para falar, pega até para abrir treino, e aí abre treino, os caras ficam falando o quê? Tela no estádio. Mas vamos pular a tela, vamos falar um assunto polêmico que rodou a semana inteira, que eu acho que algumas pessoas não se atentaram a um detalhe, que foram a questão dos ingressos, onde o Palmeiras reclamou no STJD, a Palmeiras reclamou lá no STJD, que o Fortaleza estaria cobrando o ingresso no setor visitante, aonde a torcida do Palmeiras iria se acomodar, mais caro do que o ingresso em setor equivalente no estádio do Fortaleza. Então o Palmeiras entrou com esse pedido no STJD, e teve o seu pedido deferido e atendido pelo STJD, que obrigou o querido Fortaleza, que o Fortaleza, a instituição Fortaleza, infelizmente não tem culpa do mau pensamento do seu dirigente, fez o que? Ele acatou, só que ele parou de vender os ingressos, e começou a vender ingressos só para a torcida do Fortaleza. Quer dizer, isso é uma, só para você saber, e aí tem torcedores, o próprio palmeirense, que começaram a reclamar. Como é que o Palmeiras reclama se ele cobra R$110,00, o ingresso para visitante aqui no Allianz Parque? Sim, o Palmeiras cobra R$110,00 do visitante, e também cobra R$110,00 do seu torcedor no mesmo setor. Então o Palmeiras pode ter um ingresso alto, que é uma outra discussão, mas lá no estádio Fortaleza a cobrança estava errada, o setor equivalente não estava sendo cobrado o mesmo preço no setor visitante. Portanto, o Fortaleza errou, não só com o Palmeiras, tá, galera? Já errou com outros times que não reclamaram. Então o Fortaleza já tem essa prática abusiva com a torcida visitante, porque vai querer ganhar um turuzinho a mais. Então faz o seguinte, quer ganhar um turu a mais, já que vão times lá como o Palmeiras, vão Corinthians, Flamengo, São Paulo, times maiores, e você quer aproveitar, amigo, faz o seguinte, cobra o destaque inteiro, porque o seu torcedor também vai querer ver o jogo, mas você vai ganhar, acaba ganhando mais, né? Não dá para você só extorquir a torcida do time adversário. Então, assim, ou você cumpre a regra para um ou cumpre para todos. E aí é um assunto para outra live, que é os preços da Sociedade Futiva Palmeiras. Nós temos o maior ticket médio do Estado do Brasil. Concordem ou não, a gente pode fazer isso em uma discussão, a gente que concorda, a gente que não concorda. Isso é uma discussão que dá para umas 20 horas de vídeo aqui para a gente ficar discutindo esse assunto de ingressos no Allianz Parque. Então é o seguinte, torcedor, essa é a informação. O preço tem que ser igual nos setores equivalentes. Por isso que o Palmeiras entrou com essa reclamação, e foi atendido. Mas o Fortaleza lá está fazendo um monte de coisa, enfim, né? Paciência. Aí tem uma outra coisa que eu queria agora, de fato, lamentável, mais uma vez, nessa viagem aí para o Ceará, né? Para o Fortaleza, onde o povo... Eu vou falar, eu já estive em Fortaleza, né? E eu sei que o povo de lá adora o Palmeiras. Tem muito palmeirense no Ceará, mas não é pouco palmeirense. Tem muito palmeirense. A torcida do Palmeiras é enorme em vários estados, né? É muito grande. E aí, a torcida lotou com crianças, pais, filhos, lotou o aeroporto para receber o time. E até agora, eu pelo menos até esse momento, estou aqui, olha só, aqui, ó. São 16 horas e 30 minutos. Até essa hora, eu não vi nenhuma manifestação do Palmeiras, sabe? Explicando o porquê que foi, né? O time saiu por trás e não ficou lá nos braços da torcida. Realmente, um episódio lamentável, né? Lamentável. Pode ser questão de segurança. Enfim, é lamentável. Então, se soubesse já que não ia passar pela torcida, já avisasse o pessoal, falasse, ó, pessoal, infelizmente o time, por alguma questão de segurança, por algum motivo que a Infraero, o Cátio que fosse, pediu. Então, vocês podem ir para a sua casa. O time vai estar lá esperando vocês, lá de braços abertos no hotel, quando você ser do ônibus no hotel. Por que que não fizeram isso, né? Tudo bem que depois, ainda já, né? Depois, estou gravando o vídeo aqui, nesse horário que eu te falei. Mas mesmo depois desse incidente, o Palmeiras abriu o treino, né? O trabalho recreativo para a torcida olhar, verem lá e os jogadores chegarem perto da torcida. Pelo menos, amenizou um pouco, né? O sofrimento da torcida que foi até o aeroporto. Então, não custa nada, sabe? Eu acho que é uma questão programada. Todo mundo sabia que o Palmeiras chegaria no aeroporto, né? Se a Infraero ia bloquear, também se foi falar da Infraero que não avisou o Palmeiras, avisou de última hora, também devia pensar nos torcedores que estão lá. Deveriam ter avisado os torcedores, ó, não adianta ficar aqui, porque o Palmeiras não vai passar por aqui, que nós não vamos deixar. Não podia deixar as pessoas esperando lá, de forma lamentável, esse episódio. Então, espero que a Sociedade Esportiva Palmeiras, nas próximas viagens ao território nordestino, né? Corrija esse erro para que não aconteça novamente, porque o povo de lá adora o Palmeiras e a gente tem que continuar respeitando esse amor que o povo de lá sente, né? E eu queria outra coisa, né? Qual que é a sua expectativa para o jogo de amanhã? O que você está esperando? Será que nós vamos enfrentar aí um jogo difícil por todo esse tumulto aí que foi criado em torno dos ingressos? Será que isso aí não foi uma forma do presidente do time do Fortaleza fazer os jogadores de lá ficarem com raiva do Palmeiras? Criar uma antipatia? A torcida também criava antipatia, o torcedor de Fortaleza criava antipatia com a torcedora do Palmeiras, com o time do Palmeiras? Você me fez isso? Eu acho que ele está enganado, porque isso aí que ele fez foi muito além do futebol, né? Mas enfim, é a minha expectativa que será um jogo difícil, como todo jogo é no Campeonato Brasileiro, inclusive agora no segundo turno que as coisas começam a se afunilar, então será um jogo difícil, mas acredito que com o que o Menor tem treinado essa semana, ter uma semana livre, principalmente tentando colocar o esquema dele de posse de bola, que o time vai tocar mais bola, acredito que a gente possa ter aí um resultado positivo, sair com três pontos de lá, continuando aí encostado no líder, isso se o líder de repente não tropeçar, alguma coisa do tipo, mas a gente vai continuar ali na briga pelo título, que eu acho que é perfeitamente possível. Quanto esse chororô aí do líder, que a CBF vai pedir cancelamento de jogos, mudança de jogos, porque o time sofreu algumas convocações, eu só queria lembrar o seguinte, quando em 2016 o Palmeiras tinha praticamente lá no time o nosso querido Gabriel Jesus, que hoje está jogando lá na Inglaterra, o Gabriel Jesus era praticamente aí 60, 70% do nosso time, porque era artilheiro, fez muito gol, e era uma parte importante do nosso elenco, e parte fundamental para a conquista do nosso título em 2016. Aí o que é que acontece? Ele jogava nos jogos da seleção, e o Paulo Nobre, então presidente, fazia o quê? Pegava o jatinho particular dele, para trazer o Gabriel Jesus rápido, o mais rápido possível, até com aquelas coisas, com coisas para a perna, para poder ajudar na recuperação, no cansaço muscular, para ele jogar. E o Palmeiras em nenhum momento reclamou, o Palmeiras cedeu o jogador para a seleção brasileira, e ponto final. Agora, estão falando que é um esquema para ajudar o Palmeiras, esquema da CBF para ajudar o Palmeiras? Faz o seguinte, galera, deixe só risada aí nos comentários, porque eu vou falar uma coisa para você, eu nunca vi a CBF ajudar o Palmeiras, entendeu? Se for, eu vou falar uma coisa. E aí eu pergunto também, né? E os jogadores de outros países aí, que jogam no nosso rival, que foram escalados? Também é esquema das federações uruguaia, por exemplo, para ajudar o Palmeiras? Mas o Palmeiras agora está sendo ajudado por todas as federações? Puxa, parabéns, hein? Ó, Galhote, seu trabalho de bastidor é sensacional, hein? Parabéns, né? E aí, galera, é o seguinte, vou deixar aqui, amanhã nós vamos fazer uma live com o Tuti Amit, com a galera da Europa, esses vagabundos que não fazem mais nada, estão lá só tomando cerveja, amanhã vamos fazer uma live com a galera de pré-jogo. E aí eu queria saber o seguinte, quem você acha, vamos colocar aí nos comentários, que amanhã nós vamos debater, quem eu acho que ele vai colocar o Zé Rafael no lugar de Dudu? E você colocaria quem? Quem você colocaria no lugar de Dudu? Colocaria quem? Carlos Eduardo? Nossa, o destemido Carlos Eduardo, é... O Mano falou que colocaria Carlos Eduardo ou o Zé Rafael. A não ser que o Mano encontrou uma posição legal, né? E viu um futebol legal, que possa dar resultado nesse toque de bola, nesse esquema de pós de bola que ele está implantando no Palmeiras, e o Carlos Eduardo seja uma peça fundamental, vamos aguardar e tomara que o Mano consiga fazer o Carlos Eduardo jogar bola, porque até então o Felipão não havia conseguido, né? Mas acredito que ele possa colocar aí o nosso querido Zé Rafael para compor ali, e ficaria um time também interessante, sendo a última, a única mudança em relação ao último jogo contra o Cruzeiro, onde ganhamos de 1x0 no Allianz Parque. Então coloca aí nos comentários o que você acha, quem você acha que Mano Menezes vai colocar no lugar do nosso querido Baixola Dudu. É, vamos ver. Então, galera, é o seguinte, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixem o like no vídeo para fortalecer, e te convido a você também, mais uma vez, não esquecer de ajudar na campanha, campanha de arrecadação de brinquedos, que o canal Amente Palmeiras, junto com o Tala Dentro, a Web Rádio Verdão, que eu esqueci de falar, da Web Rádio Verdão, principalmente a Web Rádio Verdão, que está nos ajudando, a Porcolândia 1914, a Pessoa da Torcida do Bem, e o Bar Resenha da Vila. E quem mais quiser ajudar, é só mandar um e-mail para amadei.aldo arroba gmail.com, como eu mostrei aqui no começo do vídeo, e aí você entra em contato comigo e a gente vê como que você pode ajudar. E também já vou te avisando, se no dia 12 do 10, quando a gente for entregar os brinquedos, nós vamos escolher o local, vai depender muito da quantidade de brinquedos que nós vamos arrecadar e vamos arrumar brinquedos, nós também vamos doar para poder arrecadar, lógico, né? E aí, se você quiser participar junto com a gente, com a galera que vai entregar os brinquedos, para entregar e ver o sorriso na cara das crianças, no rosto das crianças, você está convidado também. Nós vamos divulgar dias antes para que você venha com a gente participar e receber das crianças que vão ser agraciadas com os brinquedos o sorriso que falo para vocês. Eu já fiz isso. É uma sensação maravilhosa, beleza? Então, quando você menos esperar, eu apareço aqui com Drops do Amite no ar!